Fala galera, beleza? Aqui é o Duny e o Discord está fazendo uma nova parceria aqui junto com o Chess.com Uma plataforma mundialmente famosa de xadrez E é uma parceria super legal porque vai trazer por cortesia um mês do Nitro Só de você jogar lá no Chess.com É bem tranquilo de resgatar, tá pessoal? Vou ensinar aqui nesse vídeo E também se você já for um usuário do Nitro ou conhecer alguém que é assinante do Nitro, né? Você vai poder resgatar um mês da assinatura Diamante lá dentro do Chess.com Então eu sei que nesses vídeos vocês querem ver mais ou menos como é que resgata Então eu vou passar logo a vinheta e a gente vai ver como Tem uma ideia genial e quer colocar em prática? Então se liga na hospedagem da Square Cloud A maior hospedagem de bots e sites da América Latina Com tecnologia, suporte dedicado e uma configuração fácil e rápida Desde planos básicos pra você tirar a sua ideia do papel Até planos empresariais pra você escalar o seu projeto Suba de nível com a Square Cloud, o link tá na descrição Fala galera, beleza? Aqui é o Dune E o Discord anunciou oficialmente tem alguns minutinhos aqui De quando eu tô gravando uma nova parceria com o Chess.com Como eu falei pra vocês Eles tem aqui falando um pouco mais sobre essa promoção e tal Na postagem oficial do blog Se vocês quiserem ver com mais detalhes eu vou deixar aqui na descrição E lembrando aí pros amantes de xadrez Que o Discord tem suas próprias atividades desse jogo, né? Que é o Chess in the Park e o Echo Chess Daily Mas saindo aqui do blog, vindo pro artigo oficial da promoção Eu vou falar um pouco sobre os requisitos dela Como que você resgata, até quando Quais são os pré-requisitos, beleza? Então, essa promoção, ela vai de hoje Que é o dia que eu tô gravando Que é o dia 4 de setembro Vocês provavelmente vão estar vendo esse vídeo no dia 5 Pelo menos quando eu vou lançar ele, né? E ela vai ficar disponível por um mês Ou seja, até o dia 4 de outubro Então você tem até essa data para resgatar o passo a passo que eu vou falar aqui Você vai resgatar aí um mês de Discord Nitro, tá? E todo mundo é elegível, exceto quem já teve Nitro nos últimos 12 meses Lembrando que esse Nitro que eu falei é o Nitro mais caro Aquele de 25 reais no Brasil ou 10 dólares nos Estados Unidos Então se você tem as versões clássicas ou básicas do Nitro Você ainda pode resgatar Desde que você não tenha tido a versão do Nitro normal em nenhum momento E lembrando que você com o link na mão, né? Que só vai até o dia 4 de outubro para resgatar Você vai ter até o dia 3 de novembro Para pegar esse link que você resgatou e colocar no Discord Beleza, Duny, mas como é que eu faço para resgatar essa promoção? É só ir no site? Como é que eu faço? Então para resgatar o Nitro, você tem que entrar aqui no site oficial do Chess.com E você vai ter que fazer uma batalha contra o robô oficial do Discord Na verdade tem 3 deles, que é o Umpus, o Clyde e o Nelly Você pode jogar contra qualquer um deles E aí se você empatar ou ganhar de qualquer um, você já libera o Nitro E para você jogar contra esses robôs do Discord Você tem que entrar por um link especial Que eu vou deixar aqui na descrição Ou você pode entrar no site oficial, tá? E aí você segue aqui os passos, vem aqui ó, Play vs Bots E aqui vai ter a lista de todos eles E aí você escolhe os do Discord especificamente E aí Duny, qual deles aqui eu preciso jogar, né? Tem 3, qualquer um serve Mas assim, o Umpus, ele é mais fácil Ele é nível 200 aqui de Raging O Clyde é 1100 e o Nelly é 1700 Então cada um é mais difícil que o outro O mais fácil de fato é o Umpus É bem tranquilo de vencer, tá pessoal? Mas antes de você começar aqui a jogatina com ele É muito importante que você crie uma conta Então aqui na parte da esquerda vai ter um botão de Sing Up Ou então login, então você crie uma conta nova Ou faz o login de uma existente Você finaliza aqui as inscrições Não vou falar que eu não quero o grátis Enfim, tô finalizando aqui a minha inscrição Eles falam várias coisas e pronto Já loguei E agora sim eu posso começar a batalha Se você nunca jogou xadrez Dá uma pesquisada Literalmente é um dos jogos mais antigos que existem Mais famosos também Dá uma olhada como é que as peças funcionam Mas você sabendo as regras básicas Você consegue vencer aqui do Umpus muito fácil Porque ele é Rating 200 E lembrando que a qualquer momento você pode vir aqui, galera Voltar uma jogada Então pô, fiz uma jogada errada É só vir aqui e voltar Que você consegue refazer ela, tá? Então realmente é bem tranquilo Eu pessoalmente sou bem ruim no xadrez Mas eu vou finalizar aqui a partida e volto Enfim, provando pra vocês que eu sou um dos piores jogadores xadrez do mundo Eu empatei aqui com o robô, né? Mas enfim, empatando ou ganhando Você automaticamente já ganha aqui, ó Um mês de Discord Nitro pra você ativar na sua conta E aí é simplesmente você vir aqui e clicar nesse botão Clean Discord Nitro Que ele vai abrir essa tela aqui pra você, tá? No meu caso ele vai dar esse erro Parece que você já teve Nitro antes Eu não vou conseguir resgatar Porque eu já tive Nitro nos últimos 12 meses Inclusive eu estou com Nitro agora Então eu vou abrir aqui com outra conta Que não tem pra gente ver o que aparece Então pessoal, eu entrei com uma conta nova aqui E vai aparecer esse aviso pra você, né? Você ganhou um mês de Nitro Esperamos que você aproveite esse mês E aí tem a logo aqui da promoção que é do shares.com É só você clicar aqui em próximo Confere antes, né? Se sua conta, ela tá correta aqui, tá? Senão você muda Tem gente que tem mais de uma conta Cuidado pra não resgatar na errada Enfim, aí vai ter aqui, né? A parte de assinatura Lembrando pessoal Que isso aqui que você tá fazendo É assinar a mensalidade do Discord Nitro Que custa R$25,00 ou R$10,00 Se você for dos Estados Unidos A única coisa que você vai ter diferente É que seu primeiro mês vai ser gratuito Tanto que vai tá total de hoje aqui R$0,00 Se você clicar aqui Ele vai mostrar os detalhes das assinaturas totais, tá? E o que você tem que fazer aqui agora? É adicionar método de pagamento Ele no caso você tem aqui cartão ou Paypal Você pode adicionar qualquer um que você preferir E pronto Quando você tiver adicionado É só você clicar nesse botão Obter Nitro mensal aqui Você já vai virar assinante Lembrando que provavelmente O Discord vai testar o seu método de pagamento Antes de concluir essa ação Então vai ver se você tem saldo Se é um cartão de crédito mesmo Tem gente que testa com débito Não vai funcionar, tá? Enfim, estando tudo certo Ele vai validar E você vai ativar o seu Nitro na conta Enfim, feito isso Você já vai tá com o Nitro aqui na sua conta O Nitro que a galera chama de booster Ou de game, né? Que tem todos os benefícios E você também vai ter acesso aos seus impulsos Pra poder impulsionar até dois servidores Ah, Duny, mas eu assinei o Nitro, né? Vou aproveitar esse primeiro mês grátis Mas pros próximos meses Eu quero gerenciar a minha assinatura Pra mudar o método de pagamento Ou então pra cancelar caso eu queira Como é que eu faço isso? É só você entrar aqui no Discord E vir nas configurações de usuário E aí você vem aqui na aba assinaturas Que aqui você vai conseguir gerenciar ela Vai ter o botão aqui em cima, tá? Nesse local Onde você vai poder gerenciar ou cancelar ela Lembrando que o Discord vai te avisar, né? Que se você desistir do Nitro Você vai perder os benefícios Mas você nunca vai perder os benefícios No mesmo momento Eles só saem da sua conta Quando esse mês acabar No caso, se você tiver assinado hoje Só vai sair daqui a 30 dias Então você vai poder aproveitar os benefícios aí Por um tempo ainda E se você quiser ter certeza, né? Que o seu método de pagamento De fato não vai ser cobrado É só você vir aqui na aba cobrança Eu não vou clicar aqui Porque senão vai mostrar os meus cartões todos Mas você vai lá e remove O seu cartão como um dos métodos de pagamento Caso você prefira Lembrando que você só vai conseguir remover o seu método principal Se você de fato tiver cancelado a assinatura, tá? Com ela ativa não dá Ah, Duny, mas eu já tenho Nitro Como é que eu faço para conseguir a minha assinatura diamante Lá no chess.com? É muito fácil, pessoal É só você vir aqui no inventário de presentes Na versão de navegador ou de computador do Discord, né? Que vai estar aqui, ó Um mês de chess.com Diamond Membership Aí você clica nesse botão ver código E aí você pode ou copiar esse código de resgate, tá? Ou você pode clicar direto nesse botão aqui E resgatar E aí você abrindo o link É só você clicar nesse botão Aproveite agora Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo Se eu te ajudei Não se esquece de deixar o joinha Aqui embaixo Que isso ajuda bastante o canal E agora que você está com o Nitro Eu vou deixar dois outros vídeos super legais Falando das últimas novidades Que vieram para o Discord Então assiste aí Continua com o Duny Eu acho que vejo você na próxima Fui! Música Música